olá gurizada gilberto aqui vamos juntos platinar essa beleza aqui chamada timezia podem ver que estou começando do zero nós vamos começar juntinhos vamos fazer essa platina aí ó começando aqui já à direita já tem o primeiro colecionável administrative order já vou explicar os colecionáveis para vocês já pegamos outro aqui no chão e os colecionáveis é o seguinte aqueles ali eles são número de 90 tá e eu vou colocar todos na descrição do vídeo a ordem que eles aparecem nos colecionáveis tá então que ele era o 37 já que na casinha a gente já tem um segundo paper on the ground esse aqui é o 50 são 99 tá podem ver que eu tô ignorando os inimigos a já vou deixar bem claro assim vocês fiquem à vontade para fazer jogabilidade vocês tá a gente aqui a gente vai matar esse cara aqui que eu marquei tá ele é o bem da esquerda quando vem os dois porque ele dá a chave daquele portão tá então eu vou focar mais um objetivo aqui ser mais mais focado tá ó pegamos a chave já podemos passar aqui vocês fiquem à vontade de matar os inimigos explorarem como quiserem tá então não precisa fazer como eu estou fazendo estou fazendo no modo objetivo aqui tá pessoal só para deixar bem claro isso vocês vão ver eu jogando dessa forma aqui a gente vai pegar outro colecionável esse aqui é o 53 tá e o jogo tem um troféu também de quebrar mil barris tá então fiquem atentos aos barris vamos chegar aqui já vamos conseguir o primeiro troféu que se chama take a break que é descansar em um desses beacons que chama pela primeira vez tá então já vai enfrentar o primeiro inimigo que é difícil tá a gente precisa matar ele aqui a gente dá descansadinho consegue melhorar tudo e a gente já consegue a nossa arma R2 aqui tá então a gente vai fazer a gente marca ele com o R3 para para marcar só ficar uma linha nele tá que a gente segura o R2 para roubar a arma dele isso aqui vai dar um troféu para nós assim ó e que ele puxa aqui ó a gente já consegue um troféu chamado test ride que é roubar a primeira arma do inimigo a gente tem uma arma ali no canto essa aqui no caso que a arma dele tá a característica do jogo mostrando para vocês vocês podem ver que a barra dele de branca ela começa a ficar verde tá então a gente tem golpes físicos que são com o R1 e o R2 que começa a consumir aquela barra verde ali tá então a gente vai baixar as duas aí você pode ver que ela tá cheia quando a gente bate nele ela vai ter um verde que é a praga né e aí a gente tem que bater nele então com as garras que é o R2 para consumir isso e ele morrer tá já morri a primeira vez aqui a gente consegue um troféu chamado memory interrupted que é morrer pela primeira vez né morri de propósito só para vocês verem claro não eu morri mesmo mas agora nós vamos matar ele tá então vamos lá agora sim vamos lutar com ele tá marcamos com o R3 programar melhor né dando os golpes e a barrinha vai baixando tá vou roubar a arma dele porque a arma dele é boa porque quando ela aperta o triângulo aí derruba ele no chão tá assim a gente consegue dar mais golpes nele além de dar bastante dano de praga que é esse verde tá as faquinhas são o seguinte também já vou explicando para vocês tem uma hora que a barra dele vai piscar se a gente deixar muito tempo com esse verde ela enche com o branco de novo tá e as faquinhas que são com L2 e impedem que essa ou qualquer outro dano dele impedem que a barra encha para o branco de novo isso talvez vai ficar muita informação agora nisso mas vai ficar mais claro com o tempo tá podem ficar tranquilos então esse é o primeiro inimigo inimigo mais difícilzinho conseguir pegar a arma dele de novo podem fazer isso várias vezes tá minhas faquinhas ó vocês podem ver que a barra em cima dele começa a piscar tá quando pisca joguem uma faquinha para ela não regenerar não voltar o branco aí tá tudo mais eu tenho tranquilidade aqui não tem muito erro tá a gente vai ficar bem forte mas no início quase no meio do próximo vídeo mas vai ficar muito forte já nível máximo tá e aqui a gente daqui a pouco a gente já vão conseguir os peris também muito tranquilo tá aqui outro colecionável aquele número 51 tá vamos seguir aqui a gente já vai para o chefe e aqui vai ter um troféu dificilzinho tá aqui na esquerda é o chefe a gente já vai enfrentar ele a gente precisa pegar um colecionável aqui embaixo antes de ir para lá tá já vou explicando sobre esse troféu esse realmente é difícil tá mas eu vou mostrar uma estratégia para vocês que fica tranquilo pelo menos eu achei tranquilo a matéria de primeira assim depois cheguei nessa nessa estratégia aqui tá é a gente tem que matar ele e ele 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 mata a gente em dois dois rites praticamente tá e aí aqui tem um troféu para matar ele tá não chega a ser perdível assim mas se vocês morrerem tem que começar outra gameplay tá mas é muito rápido chegar até aqui se por acaso vocês morrerem tá então façam agora esse troféu de matar ele morrer ó então vamos ver como é que é a sequência aí tá eu mostrar para vocês tem alguns golpes que a gente consegue atacar ele outros não vamos ver então esse golpe aqui ó é uma boa de dar duas espadadas e foge tá eu acertei com a garra aqui ó duas espadadas e deu e foge com a bolinha e sai correndo para a esquerda ou para a direita tá aqui tem ó de dar uma agarrada para a vida não cair agora dá para dar duas espadadas e sai fora espero fazer aquele movimento de novo esse movimento vocês não vão tá eu só tô dando uma faquinha para mim não regenerar e quando ele faz o braço daquele jeito também corram tá ó toda uma faquinha para vida não regenerar nele agora sim vamos lá duas espadadas e sai fora não dá mais do que três tá não tem porquê vai jogando faquinhas assim para não recuperar aquele o branco da vida tá piscando agora vamos lá ó dá uma agarrada nele saímos fora é só alguns movimentos tá vamos ver esse movimento vai fazer esse que não dá tá tem que ser aquele esse que sim dá duas espadadas e sai então vocês tem que olhar bem o inimigo os movimentos que ele faz olha o pulinho para trás pode ir tá dá uma agarrada aí assim agora pode também esse aqui também tá agora sai fora tá correndo para um lado longe dele vai jogando faquinhas para a vida não regenerar ali de novo ó agarrada já pode sair de novo tá demora mas essa é uma estratégia que não tem erro tá é só ter paciência tem que ter paciência tá gente ó deixa ele fazer o movimento aí deu um pulinho para trás já podem ir eu tava muito longe não fui tá outro pulinho para trás vou meio que na diagonal esse movimento aí ó duas espadadas e sai fora ele fez com o braço assim sai correndo direção da gente a gente só pode tá só pode ver o que ele vai fazer o braço de novo tem que correr tá ele faz com o braço ele corre então é que são só dois movimentos tem uma corrida que ele faz também agora duas espadadas e sai aqui ó é aquele ali não dá tá ele se recupera muito rápido aqui ó abriu oportunidade tá não vão nas costas dele também ele se vira muito rápido vamos aguardar o movimento ó fica ó com o braço então saem correndo tá é é a leitura aqui tá é observar o inimigo ó olha foi pro lado esse movimento dá só que eu tava muito longe não dá para ficar tão longe assim ó agora também duas espadadas lembrando que ele dá um passinho para frente quando dá uma espadada tá então se encurta a distância vai jogando as penas agora de novo ó que é que vocês veem que a barra dele pisca tá quando a barra pisca ele vai encher o verde aí agora vamos de novo duas espadadas até porque não dá para dar mais espadada que a nossa garra não tira mais do que isso tá então não não adianta vai com calma vai com paciência tá movimento duas espadadas e sai bolinha e saiu correndo de novo quando começa a piscar lá em cima vocês vem agora que ele veio sempre correndo tá portanto para esquerda para direita mantendo uma distância média a gente tá fazendo com que ele faça aquele movimento do outro pulo olha o pulinho para trás já podem direção para dele na diagonal e o movimento dá para atacar também tá aquele momento ele falou antes assim dá para atacar ele tá quando é aquela corrida os outros não tá cantar aí assim ó no meio desse aquele ele ele varia tá o bracinho também não tem como nossa ele quase me acertou mas não deu tempo de jogar as flechinhas aqui também sai correndo tá é bem tranquilo assim vocês pegarem o movimento faça a leitura ó pulinho para trás já pode direção para ele ó duas espadadas esse movimento também dá tá aquela corrida são os dois movimentos que dá o pulo com a espada e a corrida também nenhum outro dá para fazer isso tá não tem que fazer isso em outro não tentem dar mais do que dois golpes esse é o resumo né e vão jogando as penas enquanto ele tá nessa na distância ali não deu tempo não quis arriscar tenham paciência duas espadadas sai com a bolinha e sai correndo ó ele deu o pulinho para trás aí tem já dá de novo ó mas garrado a vida chegou na metade tá é importante conseguir isso aqui é curto o trecho tá se por acaso vocês morrerem comecem de novo não leva nem cinco minutos para chegar até aqui pegar os colecionados de novo tá mas façam agora esse troféu ou se também se quiserem deixar por último no jogo só que tem que começar uma gameplay nova tá para fazer esse troféu aqui eu fiz agora achei tranquilo assim essa estratégia só ter paciência né estejam confortáveis saibam que vocês vão ter uma luta longa estejam né pacientes ó duas espadinhas e sai ó todo movimento garra de novo tá bem tranquilo aquele movimento não dá agora sai para frente ó o paciência jogando as flechinhas intercalados não uma atrás da outra ó esse movimento também não dá porque ele muda os golpes durante aquele movimento tá aí vai acabar sendo surpreendido e é dois golpes dele acabou já a gente tá morto então a gente vai ter duas lutas difíceis no jogo tá que eu considero difíceis essa aqui uma delas que requer paciência e o chefe da próxima ele é um pouco difícil também tá depois disso vai ficar muito tranquilo vai ficar bem forte bem ok já no início vou mostrar vocês tá próximo vídeo a gente já chega no nível máximo tem muita gente que usa o parry nesse cara eu não acho uma boa depois a gente vai melhorar o parry também para ficar bem fácil de usar deu um pulinho para trás já pode ir em direção para ele ó acabei usando o ataque agora vai na agarrada aí ó quase não acertou também então tem que ter atenção qualquer desatenção tudo começa tá tem que fazer tudo de novo então acho que não tem muito mistério tenho certeza vocês vão acabar conseguindo tá lembrando se morrer começarem de novo um novo jogo tá vamos observando bem os movimentos ó eles tem que manter distância para ele fazer aquele pulo que é o que a gente quer assim ó se não pule para trás a gente sabe que vai dar certo ó então vamos ver se não tem que ter um pulo que é o que a gente vai fazer aqui ó e aí a nossa a gente vai modificar bastante ele tá vai ficar bem forte logo aí não tem erro se ficar meia distância assim podem atacar também como disse ele encurta a distância quando ataca vamos lá o bracinho tem que fugir quando faz o bracinho ó tá um pulinho atrás vamos lá duas espadadas corrida essa é segura também é esse movimento aqui e a corrida que são seguros tá nenhum outro movimento segura vou repetir não sei que eu repito muitas vezes as informações mas informação nunca é demais né melhor sobrando que faltando então tenho paciência essa luta aqui demora mesmo tá mas é o troféu mais difícil do jogo é com certeza o troféu mais difícil que a gente está muito fraco e a luta é longa tem que ter paciência tá mas assim passado esse tem um chefe também que é complicadinho mas com algumas repetições vocês conseguem esse aqui é até o pior do jogo tá jogando faquinhas pra vida não encher pra não perder o verde ali né as pragas não tá quase então mantenha a tranquilidade quando tá quase também tá às vezes a gente se afoba quer fazer mais tem que encerrar logo as faquinhas elas regeneram depois de um tempo tá as penas chama né a gente tem que dar vontade de dar mais um ataque mas pode ter certeza não deem o terceiro ataque tá não dá tempo de se recuperar e sair perto dele a gente sai com a bolinha de perto dele olha tá bem complicado isso aqui tá ele dá o golpe só quando tiver na distância perfeição olha tá quase eu dei uma bobeada olha só como que foi a minha vida com um golpe dele olha e essa cura que eu usei não é suficiente se eu tomar outro golpe eu morro tá então olha bem no finalzinho ali ó perdi a concentração quase morri ó e aí deu certo conseguimos matar um dos troféus mais difíceis do jogo já foi hein gente fez o troféu e o ganho grita lá para os hobbits né né a sociedade do anel conseguimos o troféu e o tal na pés que derrotar o varg no tutorial e aqui o troféu darkness é terminar o tutorial a gente chega nesse local que eu falo os rios rio desculpa minha pronúncia nem sempre é das melhores mas eu tô né aqui já pegamos outro colecionagem aquele é o 92 tem mais colecionáveis nessa área a gente não consegue quebrar os barris aqui tem que fazer quebrar mil barris né e outro colecionável esse é o 93 e aqui na parede tem um 94 a gente vai quebrando os barris no caminho mas mais à frente vou mostrar um lugar com farm bem bom de barris não precisa se preocupar tanto com isso tá mas é sempre bom já ir quebrando para diminuir o tempo do farm tá e aqui o último colecionável aí zmi journal é o 91 e a gente já interage com essa mesa aqui e vamos lá para a próxima fase quando entrar na próxima fase vai dar outro troféu chamado start recalling que é começando a se lembrar tá já tá bem aqui na cadeirinha e qual que é a ideia do jogo que a gente já passou por essas coisas e nós estamos nos lembrando e contando para ela então essa aqui são as memórias dele lembrando como que aconteceu tá achei bacana isso então são memórias aqui outro colecionável ó agora sim ó pessoal o colecionável vou pegar rapidamente só tá aqui tem mais uma esse aqui é o sete tá porque enquanto a gente tá pegando profissional os inimigos atacam tá mas na descrição do vídeo vai ter todos os inscritos detalhado tá ou quais são o número deles também tá ali mais os barris para quebrar que mais o colecionável é direito o colecionável são verdes tá esses inimigos aqui de machadinha é bom a gente tentar matar porque cai um item que a gente precisa deles e outra coisa também ó esses inimigos assim são os elites tá depois que a gente mata eles não voltam quando a gente usa a garra negros a gente consegue tirar um item a mais dele aqui não saiu mas eu vou acabar mostrando para vocês tá vou matar ele logo para não acabar morrendo e aí troca uma pedra tá essa pedra aqui ó vou mostrar para vocês ó ó o hen x que é a arma dele tá aqui mais um colecionável esse é um um aquela pedra que a gente consegue desbloquear as armas de veneno tá as plague weapons e a gente precisa todas elas em algum aí precisa esses cristais para desbloquear as armas tá mais um colecionável aqui esse é o cinco tá então a gente precisa aqueles cristais né desses inimigos elite tá aí a gente tem isso aqui também é outro tipo a collection of memories a gente consegue estourar eles para conseguir mais experiência tá depois de um tempo a gente não vai precisar pegar mais a gente vai ficar no nível máximo depois então aquilo ali é só para dar experiência aquele branquinho tá os verdes precisa pegar todos vamos quebrando os barris ó aqui ó tinha morrido aqui deu uma ditada a gente precisa também essa essa inimiga aqui além da gente precisar da da pedra dela ela cai um item a gente vai precisar farmar dela tá ó eu fiz ali caiu o item dela viu a gente consegue extrair um item a mais mas só desses elites tá foi o a pedrinha da faca que a arma que ela tem caiu dois itens dela também eu foram de faca aí então a gente usa para desbloquear a faca tá vamos por esse caminho aqui então eu voltar focado né ó aqui outro colecionável vocês não precisam então rápido quanto eu tô indo tá como eu disse antes vocês podem matar os inimigos com calma eu só tô sendo focado mostrando todos colecionados abrimos o atalho aqui tá colocar o de descanso vamos desbloquear a primeira arma vou mostrar pra vocês não subir ó vamos vamos estourar as coleções de memórias agora vocês devem ter 16 que nem eu provavelmente tá usem as 16 e aí vamos usar a experiência que tinha neles para subir de nível aqui level up eu vou subir o plague lá embaixo tá pra aumentar a energia e o dano da garra subimos para o nível 5 o nível máximo é 50 agora nos bloqueios aqui aí aparece esses talentos aqui ó já vamos botar esse aqui pro nosso parry já fica bem bom tá ele dá assim ó é 90% de chance deles vocês podem ficar apertando o tempo todo que a gente consegue tá depois esse shortclaw aqui também a nossa garra ela muda a gente consegue dar várias garradinhas e no próximo ela vai nos curar tá então é o l1 o parry pode ficar apertando l1 várias vezes que 90% dos ataques a gente consegue fazer o parry tá que o parry nesse jogo é bem complicado se não tiver aquela habilidade ali saímos dali vamos continuar vamos matar esse cara também que troca um item dele que a gente precisa tá vamos arrancar a arma dele ó extraímos um item a mais ó que é o item para desbloquear a arma dele é bastante informação no início sem mas mas é tranquilo tá olha as garras são muito boas agora tá não deu nenhum item os outros a gente pode ignorar tá por esse caminho aqui descer a escadinha só que não é pra cá agora sim esse item tinha ficado tinha pego da menina né que eu matei ela antes e deixei esse item para trás é por isso que ele tava ali vou matar ela de novo extrair um item a mais assim a gente não consegue tá só consegue fazer uma vez é não dá para fazer toda hora essa extração de item aqui eu fiz só para pegar a arma dela então é uma vez por inimigo tá ela não vai soltar um item a mais eu tô fazendo mas não vai soltar tá cuidado com aquela linha verde ali vocês joguem uma pena para interromper o ataque e depois a gente vai conseguir botar um outro ataque nele para para atacar os para pegar os inimigos mais fácil com essa bolinha verde também cai um item bem importante dela por isso que eu tava matando ela de novo tá a gente vai ter que fazer um farmezinho nela depois que a gente precisa desse item para fazer um glitch a gente vai fazer um glitch para conseguir experiência máxima no próximo vídeo tá mas é aqui que a gente consegue esse item tem que conseguir o item dela tá aqui outro colecionável esse é o 13 aqui outra coleção de memórias e essas coisas aqui a gente tem que derrotar o máximo mais rápido possível tá é ruim andar ali nela então dá o teste para chegar perto daquele veneno é uns esporos a gente precisa destruir eles o mais rápido possível vamos abrir esse atalho aqui tem um inimigo deles tem um drop deles que a gente precisa também então por isso que eu tô insistindo com esses caras cai um item bem importante deles ele caiu aqui então sempre para encontrar um novo dá para usar a garra para tirar um item a mais deles mas é só uma vez isso depois eles não spawnam de novo então é o dois itens então acho que caíram só os cristais dele tá que isso a gente usa também para melhorar as armas puxa agora que eu vi cabelo não pegando o item no chão mas tudo bem não tem problema vão quebrando os barris todos estiverem no caminho tá para diminuir o farm ali outro cisto desses né passando no dash se encher aquela barra ali de veneno que morre muito rápido tá mais barris vamos subir essa escadinha e aqui atrás dessa madeira vai ter outro cisto e mais um colecionável tá esse é o número 8 então como eu disse para vocês às vezes estou passando meio rápido porque então os inimigos atacam tá mas está tudo na descrição no vídeo os números deles tá todos os tempos direitinho ali nos timestamps tá lembrando que são 99 desses e eles estão numerados essa ordem que eu falo é a que eles estão numerados assim para ficar mais fácil tá chegamos aqui no outro beacon vamos desbloquear a primeira arma também vamos só lutar com o chefe aqui primeiro ó temos que derrotar esse grandão vamos usar aqui para conseguir um eles chamam de shard né então um shard a mais dele e aí tem bastante vídeo mas vai melhorar as poções também vão ficar muito fortes mas para o meio do próximo vídeo já vão estar no nível máximo um pouco desafio depois tá então eu vou comentar para vocês esses números então são 99 quando a gente entra lá nos colecionáveis tá o número que eu digo é a ordem que eles estão na lista tá acho que fica mais fácil de identificar sim olha o parry fica bem tranquilo agora é só apertando o R1 matamos ele e a gente tem que matar os elites para pegar os shards deles tá e esse aqui dá uma melhoria de poção ó o martelo tá melhoria de poção a gente vai melhorar as poções depois tá só vou quebrar os barris aqui então vamos descansar de novo vamos desbloquear a primeira Plague Weapon ó vou destruir as coleções de memórias que a gente tem vocês devem ter 5 também com vocês estão seguindo direitinho ali o que eu estou fazendo aumentar de nível de novo o Plague até o nível 7 dá bastante energia e bastante dano na garra acho que é bom e aqui a gente vai botar aqui outro dash um segundo dash tá e esse aqui quando der a linha verde a gente dá a bolinha na direção do inimigo que a gente pula em cima dele e já dá um ataque na sequência vamos conseguir um troféu aqui ó vamos desbloquear esse martelo aqui aqui dá um troféu chamado It's Mine Now que é o primeiro Plague Weapon vamos equipar ele tá então esse aqui vai nos ajudar por enquanto não vai ser o que a gente vai usar sempre mas esse aqui ele vai ajudar por enquanto vamos prosseguir aqui no cantinho ó mais um colecionável aquele é o 11 na lista aquela que eu falei pra vocês tá aqui tem outro esse é o quarto subir essa escadinha ali na esquerda tem um atalho a gente já vai voltar pra esse ambiente aqui só tô passando pelos caras como eu disse pra vocês vocês fiquem à vontade pra matar eles tá eu só tô sendo focado aqui façam no tempo que vocês acharem melhor tá não precisa me seguir façam no tempo que vocês achem melhor não quero impor assim que seja essa a gameplay de vocês tá perdi por um segundo mas é ali mesmo tem que descer aqui aqui tá a portinha aqui ali embaixo a gente vai ó outro colecionável aquele é o 15 tá voltamos pra essa sala que a gente já tava vamos subir de novo ali tem veneno depois a gente vai tá vamos adicionar o atalho aqui ó isso aqui é um atalho aqui vamos pegar um outro desse aqui collection of memories que a gente tá estourando lá né pra subir de nível vamos por esse lado aqui aqui dando o dash tá cuidado com esse inimigo da espada vamos atrapalhar a espada não da lança vamos pegar um outro aqui ó a gente vai descer nesse ladinho aqui nesse cantinho vamos lá pro fundo e aqui vai ter um ingrediente tá esse ingrediente ele serve pra melhorar as poções depois a gente vai fazer isso aí também esse upgrade tá ali no fundo aqui direito no meio dos barris esse é um drop fixo dele tá feno isso aqui a gente consegue de alguns NPCs de alguns inimigos também vou mostrar pra vocês os inimigos depois já temos que fazer farm de algum deles tá e aqui um outro colecionável aquele é o 14 isso aí vai tá tudo na descrição tá subimos aqui de novo aqui mais uma subida e eu tô lutando com os caras dos machados porque tem um drop deles tá pra cá eu perdi um pouco tudo muito parecido né mas é pra esse lado só tava deixando esse inimigo vir porque a gente quer enfrentar o outro lá tava puxando ele pra cá mas ele não veio ele sai porque a gente quer matar essa mulherzinha aqui tá a gente quer matar ela é dela que cai um item bem importante tá que é o Rosmarie o nome ó não caiu mas a gente vai ter um farmzinho aqui a gente vai fazer o esquema podem ficar tranquilos pra gente conseguir o item tá é outro cara de machado vamos enfrentar ele também eu tô matando o outro cara só pra ficar melhor pra matar esse porque tem um drop dele também tentando arrancar um item dele antes ó não tá caindo mas a gente vai melhorar a sorte daqui a pouquinho também tá fazer o farm ó ó lá caiu o item tá atrás dele ó ó como o parry tá bom agora a gente fica apertando o parry normalmente dá 90% das vezes ele dá o parry cristais agora vamos lá embaixo aqui tem outro item esse é o 6 colecionável tá vamos pra essa parte aqui aqui na direita quebrar os barris que tem outro item mais um colecionável esse é o 9 depois a gente mata esse grandão tá não se preocupem com ele a gente mata na sequência eu tô quebrando os barris precisa matar ele tá mas é depois vamos pra cá pegar mais um collection of memories também no caminho e aqui a gente vai pegar outro outro beacon colocar pra descansar seria a fogueira do dark souls aqui um outro item ó esse aqui é bem importante collection of memories também tá depois a gente não vai pegar mais é pra subir de nível ali é a porta do chefe mas nós agora vamos fazer uns farmzinhos aqui nós vamos liberar essa porta vamos matar esse cara aqui de cima pra pegar o shard dele ó que é o esse é o cara do da lança ó como fica fácil fazer o parry tá com o R1 já apertando o R1 várias vezes que ele tá ele ele dá o parry a garra já ficou muito boa também e outra coisa boa do parry é que o inimigo toma dano com o parry isso é importante ó aqui tá aquela habilidade pra você desviar em direção dele quando vier a luz verde tá ó ele toma dano com o parry então isso que é bom desviamos na direção dele só que tem que dar o ataque tá não tava apertando o ataque tem que apertar o R1 pra dar o ataque ou o R12 ele dá agarrado então a gente precisava matar ele porque tem essa chave aqui tá e a lavanda que caiu ó então esse é o item importante dele tá pegamos a lavanda precisa pra melhorar a poção a chave e aí tem um melhorador de poção a gente vai melhorar depois a próxima poção não essa que a gente tá então descansar pra recuperar a vida agora a gente vai pegar outro inimigo o Elite não volta ele não ele não vai tá ali a gente tem que botar a gente tem que botar ah tá aqui então a gente vai fazer o farm nela tá vou matar ela uma vez então a gente tem que arrancar um item dela não vai ser o farm agora depois a gente vai fazer que a gente vai melhorar a melhorar o a sorte tá mas é bom matar ela pra pegar os shards já e o cara lá de baixo que a gente precisa matar pra conseguir um item dele também dar uma vez aqui só pra ele não atrapalhar a gente esse aqui eu já arranquei o item extra dele então ele não vai cair o item extra ó com o Perry fica muito fácil porque ele próprio dá dano nele não dropou nada então vou matar esses caras na volta pra gente matar o grandão lá o objetivo era matar o grandão a gente precisa de itens que caia dele então tô matando os inimiguinhos em volta pra eles não incomodarem o parry dá quase toda a vida do inimigo tá por causa das habilidades então tá aqui o grandão vamos pegar o item extra dele tem muita vida não vida quase de chefe essa aí vamos esperar mas tá bem do lado também do do beacon caso acabe morrendo é só vir aqui rapidão não tem erro agora que eu vi que eu não equipei a arma que a gente se bloqueou eu só vou equipar ela não é? tá ela que eu tô usando aqui no quadrado aí se provavelmente tem equipado a gente vai ter uma arma nova no quadrado aí a do triângulo é que a gente tira dos inimigos é a do quadrado que é a nossa e a gente depois de um tempo e aí a e e e Ele é levantado, finalmente, quanta vida ele tem, né? Mais um melhorador de poção, a gente vai melhorar depois as poções. E aí caiu o punho dele, só que a gente precisava também, tá? Para desbloquear a arma dele, só que precisava também, tá? É um item importante, que a gente precisa desbloquear todas as armas de praga para um troféu, tá? Então vamos descansar aqui. Vamos dar uma melhoradinha nos nossos itens, tá? Vocês devem ter essas 12 collection of memories, estão seguindo exatamente o que eu estou fazendo. Se não tiver, não tem problema, tá? Eu vou subir de nível aqui, vou botar a praga no 10, 9. E agora sim, ó, vamos botar o talento, tá? Lá nos talentos, vamos botar a sorte. Para a gente fazer o farm, tá? Já vamos botar a sorte nível 2. Para cair o que a gente precisa. Para esse lado aqui agora. Então agora quando a gente puxar, a faca dele tem uma chance maior de cair os itens. Aqui está outro colecionável. Esse é o número 12. Estão todos na descrição do vídeo. E a gente tem que matar essa menina agora para conseguir os shards dela, tá? Ela é meio chatinha, tá? Ela é meio difícil de matar. Mas como a gente tem esse ponto de recuperação rápida aqui pertinho da gente. Se morrer aqui não tem problema, só vira e tentar de novo. Acabei morrendo uma vez, vocês viram, né? Então só usando bastante os parries nela. Porque a gente vai dando a sequência de ataques. Tem uma hora que eles dão um parry na gente, tá? A gente começa a bater muito seguida. Essas faquinhas dá para dar o parry nelas também, tá? Vai batendo, ele empurra a gente para trás uma hora. Ali tem que acertar o parry para derrubar essas faquinhas, tá? Bem difíceis as sequências dela. Mas não usem bastante do parry, né? No R1, agora está mais fácil. Olha ali, viu? Tem que acertar-o. E aí As vezes dá uma agonia que eles ficam um risquinho de vida e a gente quer matar logo e não consegue. Melhorador de alquimia, caiu bastante coisa dela. Outro ingrediente importante, aquele time ali, fennel também caiu. São ingredientes muito importantes para a gente melhorar a nossa poção e fazer um glitch que eu vou mostrar para vocês no próximo vídeo. Agora sim a gente tem capacidade de fazer o farm de um item que a gente precisa, se chama Rosemary. Esse item não precisa nada, é só para um troféu, mas a gente tem que fazer esse farm agora. O que vai ser melhor? Antes do chefe, vou mostrar para vocês, na mulher da faca, não é essa que a gente fez. Agora eu aumentei a sorte ao máximo e aqui eu estou desbloqueando as outras armas que a gente já tem. Todas aquelas ali, vou desbloqueando. Você já tem o mínimo de cristais necessários e já desbloqueia. Mais para frente vai precisar mais cristais, não só um. E agora sim eu vou equipar aquela que eu já tinha que ter equipado. É essa aqui que a gente fica. Aperto o X, aperto o quadrado nela e está equipado agora. A gente pode usar essa arma. A que a gente rouba dos inimigos é o triângulo e a nossa agora, sem equipe devia ter feito isso antes. É com o quadrado a nossa, ela enche depois de um tempo. Vamos mostrar agora o farm de Rosemary para vocês. Então é aqui, nessa mulherzinha. A gente precisa usar o R2 nela para tentar atirar itens. Aí não vai sair charge. Vamos usar a sorte no máximo. Caiu dois itens. Tem bastante chance. Esse aqui eu interagi com um negócio ali. De vira. Manda faca. Aí tem mais um item. Aí já veio. Olha só. Rosemary. De primeira. Ah, que sorte. Foi muita sorte. Realmente foi de primeira. Isso aqui eu nem editei. Nem esperava que fosse tão rápido assim. Normalmente demora um tempo. Então o drop foi sorte. Vou até mostrar mais uma vez como é o farm. Porque ficou rápido demais. É só subir aqui. Sempre vão quebrando os barris. Já contando para os mil barris. Então é só matar ela. Ela está logo aqui. Então vocês vão fazendo até conseguir. A gente tem que conseguir chegar aqui nesse ponto aqui do jogo. Depois a gente poder melhorar a poção e conseguir chegar no nível 50 bem rápido. Vou mostrar para vocês. Usando perna ela morre muito rápido. Então é nela que tem que ir matando para fazer o farm. Então é aqui, certo? Ah, tive muita sorte de conseguir ir de primeira. Pegando barris. Vai contando para os mil. Esse inimigo lá dentro do barril. Então é isso. Vamos enfrentar o chefe, tá? Esse chefe é difícil. Não tem jeito, tá? Ele é difícil mesmo. Vai ser um chefe por enquanto vai ser difícil, tá? Não tem como. Eu vou diminuir um pouco a sorte aqui e botar esse aqui para essa garra nos curar. Eu enfrentei ele uma vez. Não fui muito bem. Aí eu mudei outra coisa aqui. Estou mostrando para vocês. Estou colocando o Blessing. Esse aqui, ó. Eu tirei da sorte e coloquei nesse aqui. Porque a gente tira e coloca em outros, tá? Eu aumentei o Blessing ali. Porque aquilo ali é uma chance do dano que a gente tomar não levar, tá? 30% de chance de não levar dano. Então eu tinha tentado umas duas vezes. ele não conseguir. Eu mudei isso aqui, tá? Mostrei ali para vocês. Dei um pause para eu ver direitinho. Vamos lá para o chefe, tá? Eu tentei várias formas com ele. A melhor forma que eu achei foi ser agressivo mesmo e fazendo parry nos golpes dele. Eu comecei roubando a arma dele, ó. Vai fazendo parry, tá? E ele vai tomando dano, ó. Vai apertando R1, R1, R1 e dando com as garras nele. Quando ele atacar, ó. Parry, parry. E vai acertando com as garras. Porque quando acumular 5 ali no cantinho, a gente começa a se furar também com os golpes, tá? O negócio aí fica bom porque a gente faz o parry nos golpes dele e ele se dá dano aí. Ó, eu usei o quadrado, tá? E aí dessa forma ele se dá dano e a gente só precisa usar as garras, ó. E usando as garras, quando acumula 5 quando tá daquele jeito ali, aí elas nos curam um pouquinho. Aí ele começa a se afastar, tá? Quando ele for jogar uma carta, joga uma pena antes nele, tá? Porque aí ele não joga carta. Ó, ele se afasta e vai jogar carta e joga é a pena antes que interrompe ele e ele não joga carta, tá? Ó, vão dando parry. Ele vai tomando dano, ó. Ele toma muito dano do próprio ataque dele quando a gente dá o parry, tá? Então, eu tentei desviar, tentei fazer de outras formas. A melhor forma é essa, tá? Que eu achei bem tranquila aí, foi. Bem tranquila também não, mas ele é difícil, tá? A partir daí já dá pra atacar ele, ó. Eu jogo uma pelinha, vê lá, ó. Saiu a vida, já pode ser. Agora ele fica um pouco mais difícil, tá? Parry, parry, parry. Olha, quanta vida some dele lá com o parry, ó. Usa o quadrado, tá? E bastante R2. Usei habilidade nele, nele mesmo, ó. E vai pro triângulo. A gente fica com o... a bolinha fica mais rápida por um tempo. Aí vão dando parry, ó. Olha quanta vida suga dele. Aí ele tem que desviar, tá? Ele tem que desviar, eu nunca consegui desviar dele. Ele dá um horror de dano, então tenho sempre a vida cheia da metade pra cima. Mas é só dar o deck pra desviar daquele especial dele, que é amarelo, que não tem como bloquear, tá? Vamos lá. Touch parry, R1. E acertando com as garras quando dá chance. Agora ele vai fazer uma sequência longa, ó. E essa sequência tudo ele toma dano. Vocês podem ver que eu fico apertando R1. É 90% dos ataques que a gente bloqueia e tá derrotado o Odur. É isso aí. Conseguimos o troféu chamado Odur, que é derrotar ele, tá? Então, sigam essas dicas aí. Usem bastante o parry, tá? Aí pegamos os shards da habilidade dele. E é só falar com ela aí. Falando com a Izemi. Perguntando se foi isso que aconteceu. A gente pode dizer que sim. No que a gente voltar, a gente vai conseguir o troféu Sea of Trees. Que é terminar o nível. Beleza? Tem bastante informação nesse vídeo. Mas, repitam, vejam mais de uma vez, talvez, né? Aí conseguimos essa poção. Essa poção que a gente vai melhorar depois, tá? Vamos pegar só mais um colecionável que aparece aqui nesse momento. Esse aqui é o hub do jogo, né? A gente volta aqui entre as partes. Pegamos esse aqui, esse colecionável. E a gente tem que mostrar pra ela o que a gente pegou, ó. Agora mostrar, tá? Aqui, ó. Show Item. Mostra esse primeiro aqui. Ela vai dar uma coleção de memórias, quando mostra. E todo colecionável que a gente pega, dá uma coleção de memórias também, tá? Agora vamos mostrar o segundo. Ele vai dar outra coleção de memórias. Por isso que vale a pena pegar os colecionáveis e dar uma coleção de memórias também. Essa aqui é o nível 2, tá? É isso aí. Vamos dar uma melhoradinha nas coisas agora. Ó, vocês devem ter aqui, ó. Duas coleções de memórias que eu tenho. Nível 1. E outras duas coleções de memórias nível 2 que a gente conseguiu agora mostrando os itens pra ela, tá? Ah. Vamos usar o Rest. Pra melhorar o nosso nível. Vamos botar o que dá na força ali. Três. Já estamos no nível 12. E agora eu tô desfazendo ali o que eu tinha colocado aqui, ó. No Blessing, lembra? Tô tirando do Blessing. Vou botar na sorte de volta. Sorte nível 3. Tô botando esse aqui, ó. Plague Wounds nível 2 também, tá? E agora o Plague Weapon. Vamos desbloquear o que dava. Que a gente pegou esse miasma dele lá. E as poções aqui, ó. Então a gente vai equipar essa aqui, tá? Que a gente vai melhorar ela muito depois. Vou fazer o Troféu Glitch com ela. Depois vou explicar no próximo vídeo. Vamos melhorar ela pra botar mais ingredientes. Vou botar aqui, ó. Tá? Pra desbloquear com três ingredientes. É o nível 13 e dá dois ingredientes. E agora a gente coloca... Vamos lá aqui, ó. Vamos equipar os ingredientes nela. Não dá pra melhorar o próximo nível ainda. Não tem problema. Vamos equipar e botar o Craft aqui. E a gente coloca... Por enquanto a gente coloca qualquer um, tá? Qualquer um que dê mais vida. Depois a gente vai botar alguns específicos, tá? As plantas que a gente coletou. Que tem que ter coletado. Que eu mostrei pra vocês, tá? E fazer o Farm, aquele que eu falei pra vocês. Os itens que a gente precisa passar a próxima fase. Beleza? Então tá esse aqui equipado. Ela cura a vida com o passar do tempo. Então é muito bom pra veneno. Muito bom pra tudo, assim. A gente consegue ficar apanhando e seguindo. Então eu vou só encaminhar aqui. A gente vai seguir daqui no próximo vídeo. Vamos encerrar isso por aqui. Correr bastante coisa. E vamos olhar os 9 troféus que a gente conseguiu, ó. Take a break. Encontrar o primeiro beacon. Aqui, por conseguir a primeira arma de um inimigo, né? Puxando com o R2. Que é de ter morrido a primeira vez. Aqui é ter derrotado aquele chefe sem ter morrido, né? Do tutorial. Aqui é chegado a primeira vez nesse hub. Aqui é começar a primeira. Começar a se lembrar. Primeira vez que entra na fase. Aqui é ter feito a primeira arma. Primeira Plague Weapon. É derrotado o Odurta. Aqui é o troféu. E por ter terminado a primeira fase. Beleza, pessoas? A gente se encontra no próximo vídeo, então, meus amigos. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.